Olá, tudo bem? Me chamo Tiago Rocha, sou biólogo, cientista na área da alimentação e tenho ajudado as pessoas a tratarem as suas doenças sem o uso de remédios químicos, utilizando somente os remédios naturais. Muito prazer, seja bem-vindo, bem-vinda. Hoje nós vamos falar sobre uma das carências nutricionais mais frequentes das pessoas, homens, mulheres, idosos, crianças, e que refletem sinais e sintomas muito frequentes. Então se você tem a língua, a sua língua está seborrosa, se ela está embranquiçada, se ela está com algum processo inflamatório, você pode ter primeiro a glossite, que é uma inflamação na língua, e se você também tem aí uma acidez na boca, um amargor na boca muito grande, principalmente uma coisa mais ácida na boca, mesmo que escove o dente tranquilo e está comendo até direitinho, está se hidratando direitinho, você provavelmente, 90%, você está com carência da vitamina B12. Muita gente que come carne acha que tem vitamina B12 em grande quantidade no corpo, mas isso não é verdade. Para que a vitamina B12 seja utilizada pelo nosso corpo, a cobalamina, nós precisamos de um equilíbrio perfeito do ácido clorídrico. E isso as pessoas não têm. Então tanto os vegetarianos quanto os não vegetarianos têm carência de vitamina B12. Se não é que todo mundo que está assistindo esse vídeo, provavelmente tem essa carência a nível pequeno ou grande dessa vitamina que você tanto precisa. Eu vou te sugerir agora o uso correto da vitamina B12, que é através do uso da metilcobalamina, porque a vitamina B12 precisa ser utilizada em forma de metilcobalamina, porque ela passa pelo processo digestivo, se não estiver equilibrado, não vai ser utilizada. Então nós já vamos usar o produto final da cobalamina, que é a metilcobalamina. Tem que ser sublingual. Então você pede para o seu médico, nutricionista, se sugerir para você, no mínimo mil microgramas de metilcobalamina, ou 3 mil UI. É no mínimo que você tem que usar por dia. Provavelmente dentro de pouco tempo vai desaparecer esse esbranquiçado e também essa acidez na tua boca. Espero que esse vídeo tenha ajudado bastante você, tanto na área profissional quanto na área pessoal. Vou deixar aqui embaixo os links das nossas redes sociais. Também vou deixar aqui o link do nosso livro, Curas Extraordinárias, vai ficar aqui embaixo. Ele é um manual de tratamentos naturais, onde você pode aprender a tratar as doenças sem o uso de remédios químicos. Ele tem tratamento para mais de 90 tipos de doenças. Se te interessa, vale a pena você entrar no link e conhecer um pouco melhor desse material. Fique com Deus, fique com Ele e até uma próxima.